Chad e eu descobrimos um portal misterioso no Old Taylor Memorial Hospital, em Hawkinsville, na Georgia. Dizem que o hospital é assombrado por antigos pacientes e funcionários. Também pode ser habitado por um vulto que supostamente ataca pessoas há anos. Eu fico apreensivo para encontrar essa entidade, mas eu quero saber mais sobre ela. Então me preparo para minha investigação sozinho à noite no hospital. Eu vou monitorar a câmera externa no hospital, para ver se ninguém entra ou sai. Quando estiver lá dentro sozinho, estará sozinho mesmo. E vou monitorar a câmera de comunicação na sala do incinerador, onde fizemos os experimentos com David. E onde achamos que há atividade de portal. Certo. Eu vou conseguir te ouvir, mas você não vai conseguir me ouvir. Também colocamos câmeras fixas em posições estratégicas dentro do hospital para gravar. John ficará isolado pelo resto da noite. Por isso, tomamos algumas precauções. Botão de pânico. Se alguma coisa der errada, caso sinta medo, caso se machuque, aperte o botão. Que eu vou pra lá na hora. Até amanhã. Pode deixar. Com o anoitecer, eu começo a minha investigação sozinho. Investigar sozinho pode ser perigoso, mas é o único modo de conseguir evidência sem nenhuma interferência humana. Eu vou direto para a única sala de cirurgia do hospital. Há 26 anos, eu morri em uma sala parecida com esta. Fiquei sem batimentos por mais de dois minutos. Mas o além assustador que eu presenciei parecia uma eternidade. Eu vou olhar a câmera de comunicação enquanto John estiver por lá. Eu vou ser bem silencioso. E fazer algumas perguntas. Eu entendo melhor do que muita gente o que esta sala representa. Como é ficar numa sala de cirurgia? Pode me falar o seu nome? Tenho um equipamento aqui e posso não ouvir sua resposta agora. Mas sei como é difícil tentar falar. Eu uso a sessão de transcomunicação para dar aos espíritos um jeito de responder. Através dela, captamos a voz deles. Normalmente inaudíveis ao ouvido humano. Mas que podem ser detectadas ao se manifestarem em dispositivos de gravação. Eu sei que pode ter apenas um portal bem pequeno para você responder, mas eu agradeço por todo o seu esforço. Apesar de sentir uma boa afinidade com esta sala, eu não consigo uma resposta. Então vou para a sala do incinerador, onde mais cedo vimos sinais de um portal se formando e onde também ouvimos o que parecia uma mulher gemendo. Possivelmente a voz da famosa enfermeira do Old Taylor. Eu esperava me comunicar com quem ou o que estava usando este portal para entrar e sair do nosso mundo. Quem sabe poderia fazer a enfermeira aparecer, ou então ficar de frente com o vulto que foi visto no terceiro andar. Agradeço por tudo o que está fazendo. Eu sei o que aconteceu aqui. Sei que também era o necrotério. Sei que partes de seus corpos, se estiveram aqui, foram destruídas. Queimadas. Quando fomos para o necrotério, fizemos um experimento com o David e nós usamos a bobina de Tesla para ver se havia vórtices e portais na sala. Enquanto nós fazíamos isso, ligamos uma máquina de fumaça para ver se conseguíamos localizar o portal girando no ar. Ched, aqui é o John. Eu liguei a bobina de Tesla para aumentar a carga de eletricidade estática dentro de mim. Pode facilitar para, seja lá o que está aqui, se comunicar comigo. Eu esperava que a energia que eu apliquei em mim mesmo atraísse espíritos e outras entidades. Eu esperava que a energia 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 que a Onde de eu estamos no Old Taylor Memorial Hospital, em Hawkinsville, na Georgia. Investigamos se as supostas aparições de uma enfermeira, seus pacientes e um misterioso vulto chegaram através de um portal. E se chegaram, por quê? Após horas investigando o local sozinho, chego à sala do incinerador, também conhecida como necrotério, onde uma bobina de Tesla pareceu fornecer energia suficiente para um portal se manifestar. Decidi repetir o experimento da manhã e injetar 50 mil volts de eletricidade não no ambiente, mas em mim mesmo. Puta que pariu. Eu quero que se comunique comigo. Uau. Você está aqui embaixo comigo? Uau. Viu o que aconteceu? Alguma coisa respondeu para o John. Ouço um barulho inexplicável do lado de fora, que parece me levar de volta ao terceiro andar, para o quarto de pacientes, onde o vulto foi visto em diferentes ocasiões. Aí está você. Ah, você me viu chegando, não é? É uma corrida? Quer correr de volta? Olha aí. Dos meus dois lados, não é? Alguns acreditam que os vultos são entidades más e não humanas, que usam portais abertos para entrar em nossa dimensão e causam caos, desordem e desespero. Se for mesmo um vulto, talvez meu experimento no andar de baixo foi o que o liberou. Eu sinto que estou sendo seguido. Tchau. 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 Obrigado.